Um Ronin é um samurai sem mestre, e o seu destino pertence apenas a si mesmo. Neste vídeo vou falar sobre as primeiras impressões do gameplay de Rise of the Ronin. Sem dar spoilers e focando apenas no começo do jogo, que é o que posso falar, vou trazer pra vocês o máximo de informações sobre o game que está sendo comparado por alguns com Ghost of Tsushima. Então sem mais delongas, bora lá! Rise of the Ronin tem lançamento marcado para o dia 22 de março, mesmo dia de outros jogos como Dragon's Dogma 2 e Princess Peach Showtime. O mês de março tá bem servido e dá pra dizer que dificulta bastante a decisão de escolha de qual desses jogos comprar. Falando sobre a ascensão do Ronin, que é o nome em português do jogo, temos alguns pontos a destacar. O jogo sairá exclusivamente para Playstation 5, ou seja, além de ser exclusivo de Playstation, é um jogo de nova geração. Esse é o novo jogo da Team Ninja, que é um estúdio muito conhecido por trabalhar com jogos do gênero Souls-like, como Neo 1 e 2, o Long, e já fizeram jogos como Ninja Gaiden também. Por ser um estúdio já acostumado com essa temática oriental, envolvendo ninjas, e também trabalhando com o gênero Souls-like, a gente espera que o jogo siga essa tendência, certo? Bem, mais ou menos. O que posso adiantar pra vocês é que o jogo é uma porta de entrada para jogadores que querem começar a jogar o gênero Souls-like. Isso porque o game tem seleção de dificuldade, o que altera totalmente a premissa do gênero, trazendo uma facilidade para quem não tem habilidade nesse tipo de jogo, como eu, por exemplo. Então, de primeira, adianto isso pra vocês. Tô curtindo o jogo, e mesmo no nível fácil, tô apanhando bastante. Então, no meu caso, que não tenham familiaridade com o gênero, o jogo acaba sendo bem amigável, meio que introduzindo esse universo de forma mais sutil. É claro que se você quer o lado hardcore do gênero, é só colocar no nível difícil e partir pro jogo. Por se distanciar em alguns momentos do Souls-like, Rise of the Ronin traz um foco muito grande na narrativa, e apresenta um esquema de jogabilidade com troca entre personagens jogáveis. Bem no início, no tutorial do game, somos apresentados a um contexto histórico, que se passa no Japão feudal no século 19, onde os samurais enfrentam a globalização, chegando da Europa e América do Norte. O jogo dá pra gente a opção de trocar entre personagens jogáveis durante o combate, trazendo uma dinâmica totalmente nova pra esse tipo de game. O mundo aberto do jogo é bem construído, e nos remete a áreas rurais assim como outras mais desenvolvidas, com prédios e construções de modelos ocidentais. Durante o tutorial, é apresentada a opção de escolher entre diferentes tipos de arma, como lança, uma ou duas espadas, sabre, e além dessas armas, temos a possibilidade de utilizar armas de fogo também. Durante várias vezes do jogo eu me pegava lembrando de Ghost of Tsushima, já que temos uma temática parecida, mas em anos bem distintos entre si. Você vai estar vendo aí na tela algumas capturas do modo de criação de personagem, onde temos algumas opções que afetam a estética e outras que afetarão a jogabilidade também. Esse é um tópico que gostaria de falar mais, mas terei que deixar mais detalhes para o review final. Logo no início do jogo já temos o vislumbre das builds e equipamentos que poderemos fazer durante o gameplay. Já foi apresentado anteriormente pela Team Ninja que o jogo tem várias opções de movimentação, como o cavalo, uma espécie de planador como você tá vendo aí na tela, e também o uso do gancho, que pode ser usado para se movimentar e para lutar também. O combate tá bem fluido e vai ficando cada vez melhor conforme você vai pegando o jeito. Então, dentro do que posso falar por enquanto, posso dizer que Rise of the Ronin já apresenta pra gente um universo muito focado em sua história e narrativa. Há a possibilidade de fazer escolhas, que mudam o mundo do nosso personagem também. E falando em personagens, temos uma variedade de NPCs com vestimenta bem características, que entregam se ele é um aliado, um inimigo, ou apenas um comerciante, ou um cidadão comum. Então assim, nesse momento inicial de gameplay, posso adiantar pra vocês que o jogo tem diversas referências de Nioh e Ghost of Tsushima, daí vem a comparação natural que a galera tá fazendo. O gráfico não surpreende inicialmente, e nos dá a impressão de que o jogo poderia ter saído para Playstation 4 também, apesar de funcionar de forma muito fluida no Play 5. Rise of the Ronin busca seu espaço em meio a essas comparações, e trarei pra vocês o review completinho um dia antes do lançamento do game, pra te ajudar na decisão de comprar ou não o jogo. Eu sou Vinicius Gobira, e agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu esse vídeo, deixa o like pra dar aquela fortalecida. E ativa o sininho pra ficar por dentro das nossas análises e do review do jogo, que sairá no dia 21 de março. Um abraço e até mais! SBT Games. Juntos, no mesmo jogo. 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 SBT Games. Juntos, no mesmo jogo.